Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o seguinte vídeo de Barcelona aqui para vocês. Vantagem. Por estilo, empate técnico entre os equipes, formando uma pequena vantagem para o Barcelona. Onde vocês vão ver esse jogo em termos de acontecimento. Tem um Barcelona melhor na defesa, recupera melhor, protege melhor, veia melhor, defende melhor. Na defesa o Barcelona leva uma grande vantagem. No ataque você tem um Barcelona com mais ritmo e mais progressão, mas você tem um Barcelona que começa a ter um critério mais próximo do Girona na finalização e na hora da conversão o Girona é bem melhor. Você tem, de um lado, uma defesa muito sólida do Barcelona, do outro, um ataque um pouco mais equilibrado entre as duas equipes. Beleza? O que muda do Barcelona jogando o total da La Liga em azul para jogar em casa? O Barcelona fica mais vulnerável defensivamente, então a proteção e a recuperação cai. Mas, ao mesmo tempo que isso tem essa queda, você tem um aumento da finalização e da conversão. Então, como as notas ainda são altas, esse ganho é mais significativo que essa perda. Então, assim, perde? Perde, mas perde pouco. Ganha pouco? Ganha. Mas esse ganho é o que vai fazer a diferença de, sei lá, um gol para dois gols. Isso faz com que você ganhe mais saldo, especificamente. Já o Girona, jogando fora de casa, diminui. Azul, La Liga, jogando fora de casa, pensa em laranja. Diminui o potencial, ainda tem uma alta taxa de conversão, mas cai bem a chance. Nesse cenário, tá? O que a gente pode entender desse jogo? Barcelona tende a fazer pelo menos um gol, Girona também. Então, nesse cenário que a gente está organizando, que a gente está vendo, 1x0 é uma vantagem estratégica, mas não necessariamente consolide a vitória, tá? A partir do segundo gol, é que a vitória começa a ser consolidada para um lado ou para o outro. Beleza? Então, principalmente se for do Barcelona, a vitória tende a ser consolidada a partir do segundo gol. Primeiro já dá um grande indicativo. Se for o Girona, primeiro gol, tendência de empate. Segundo gol, já começa a converter. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo que precisa de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu! E aí